O que ainda era fosse, na luz da noite, nós dois assim ama O que ainda era hoje, a meia noite, pudesse te encontrar Eu não consigo mais viver longe de ti, volta pra mim Mas, se quiser deixar tudo, tudo como estar agora Eu vou embora, guarda amor que prometi a ti Não vou levar, porque me dói partir Deixo o amor que prometi a ti Pujo um samba pra você ouvir O que ainda era fosse, na luz da noite, nós dois assim ama O que ainda era hoje, a meia noite, pudesse te encontrar Sei, que eu não consigo mais viver longe de ti, volta pra mim Mas, se quiser deixar tudo, tudo como estar agora Eu vou embora Deixo o amor que prometi a ti Pujo um samba pra você ouvir Não vou levar, porque me dói partir Se for assim, a gente acaba aqui Se for assim, a gente acaba aqui Tchau, tchau Tchau Tchau